Salve, tropa! E hoje eu vou estar trazendo pra vocês dois vídeos relacionados ao Toguru. O primeiro que ele postou há poucas horas atrás, onde ele aparece aí gravando uma música e com a legenda dizendo que ele vai se tornar MC. E manda um recado pro Salvador da Rima. Se liga só. Olha isso aqui, pô. Fala pro Salvador, tem que postar por nós. O Salvador tem que voltar. E aí, Salvador? Bota pra nossa morro, papai. Fala, Flávio. Tô com saudade dele. Ih, Tatarento. Ah, carente. Em busca de uma morena. Né? Saudade. Saudade de eu chorar. Japonesa, volta pro Toguru. Pô, ele é pureza, né? Salvador. Salvador, né, mano? Manda um recado pro Salvador aí, Toguru. Salvador, eu sou seu fã. São Maromba é seu fã. A favela é seu fã. Ih, mano. Volta. Hashtag, volta. Resumo, pai. Resumo, pai. Vamos deixar a voz aí. Toguru colou o projetil na empresa, rapaz. Nossa, pai. Será que sai hit hoje? Não, 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 não. Quem sou, mano? Dá uma brincadeira aí. Tá, dá uma dica do touro aqui, mano. Vamos ver. É a hora que você falar, pô. Pode ir. Ela se envolve e joga tudo. Não, faz a frase inteira. É o porque sabe que nós forra. Tá ligado? Marca aí. Marca aí. Ela se envolve e joga tudo porque sabe que nós forra. Aí, tenta cantar um pouco. O segundo vídeo vai ser sobre o Toguru, só que dessa vez sobre o absurdo que a MC Pipoquinha falou sobre o influencer durante a sua participação no podcast no Vapo. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, mas antes, deixa o teu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações pra assim você ser sempre o primeiro em ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do funk. Sem mais, pega a sua visão aí no que a MC Pipoquinha falou, droga. Eu te conheci lá na Moçã Maromba, que você não lembra, né? Eu não lembro. Como foi a sua passagem por lá? Bem rápida. Bem rápida? Foi quanto tempo? Acho que uns quatro meses. Ah, é bastantinho, tem. Suficiente pra fazer umas polêmicasinhas lá dentro, né? Como foi? O Toguru mesmo que te chamou? Não, foi eu falei que queria ir lá e meu empresário falou, tá bom, vou mandar mensagem pro Toguru. Ele falou, vem aqui. Eu falei, tá bom, tô indo. Aí fui e já fiquei. No mesmo dia. Já cheguei causando, né? Eu falei pra ele, vou te mostrar como eu causo. Aí fingi pagar um boquete pra ele no meio da cozinha pra todo mundo ver. Aí ele gostou de mim. Foi de mentira? O boquete? Foi, né? Senão seria censurado. Mas você chegou a ficar com ele? Não, falaram que ele tem fimose, eu fiquei com nojo. É verdade. É verdade, ele tem fimose? Nossa, e ele é branco também. Então, tipo assim, ele é careca. E ele é musculoso, não gosta de gente musculosa. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu e assistiu até aqui, deixa o teu like. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações, pois estamos com a meta de 20 mil inscritos. E você se inscrevendo me ajuda. E também fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do funk. Valeu e até a próxima.